Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é quarta-feira, dia daquele vídeo extra pra vocês, dia de um vídeo sensacional. Mas antes já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek Filmes e Séries. Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje eu estou aqui com a Lucil, porque todo mundo sabe que quarta-feiras é dia de trazer análise sobre o episódio de Dead City, a série derivada de The Walking Dead com Megan e Maggie, isso mesmo. Lembrando que eu irei contar o que aconteceu no episódio, então esse vídeo terá spoiler, tá? E além de ser um vídeo legal, vai ser triste porque é nada mais nada menos do que o penúltimo episódio de Dead City, isso mesmo. Teremos apenas só mais um, aí teremos que aguardar a segunda temporada, que pode demorar um pouco por causa dessa greve dos atores que vem acontecendo aí. Bom, essa análise sobre o... O quinto episódio de Dead City, a série derivada de The Walking Dead, vai começar logo após a vinheta. Bom, o quinto episódio começa como terminou o anterior, com Maggie e Negan separados. É, o Negan foi para um lado, Maggie foi para o outro, então eu vou tentar pegar alguns pontos de ambos os personagens. O ponto do que aconteceu com a Maggie, o ponto do que vem acontecendo com o Negan, e só uma pequena parte ali sobre o vilão, o Croata, que vou explicar para vocês daqui a pouco quem é o Croata, se ele é realmente o chefão dos vilões, vocês vão saber tudo daqui a pouco. Vamos começar ali pela Maggie. Bom, a Maggie, como todo mundo sabe, ela está com a garotinha, aquela garotinha que o Negan cuida, aquela garotinha que trata o Negan como se fosse o seu pai, então ela está com ela, mas o casal ali que é o do grupo daquelas pessoas que ela conhece. Então eles vão ter que entrar ali dentro de um túnel subterrâneo para tentar conseguir sair para a cidade de Manhattan novamente. Só que nesse meio caminho começa a faltar ar para os personagens ali, porque é um lugar ali ao qual está repleto de corpos de zumbis, zumbis para tudo contelado ali, que foram destruídos de alguma forma ali, então o ar daquele local vai ficando cada vez mais escasso. Mas essa falta de ar na Maggie causa algo que é bastante interessante no episódio, porque ali dá um indício do que a Maggie está tramando. É, porque a Maggie não é a santinha que parece não, tá? A Maggie é uma pilantra que eu vou chegar daqui a pouco e explicar o porquê que ela é uma pilantra. Nesse momento em que a Maggie está faltando o ar dela, acaba aparecendo um flashback do que o Negan fez no passado. Então mostra o Negan ali cacetando a cabeça do Glenn, ao mesmo tempo ela tem ali uma visão do seu filho Hershel pedindo ajuda ali para ela. Então essa parte do flashback é algo bastante interessante, porque ali dá aquela abertura do qual será o plano da Maggie com o Negan. Voltando agora, saindo um pouco da Maggie agora, depois desse flashback que foi algo bastante funcional no episódio, vamos para o Negan. O Negan está ali com o xerife, o xerife ali está fazendo o Negan refém, porque quer levar o Negan até a sua cidade lá, para o Negan ser julgado, só que o Negan nesse episódio ele vai demonstrar que ele ainda é aquele Negan sacana, aquele Negan que no momento certo ele pode tentar ferrar com a pessoa, e é o que ele tenta ali fazer com o xerife, no meio do caminho que o xerife está ali com ele, mantendo ele refém lá, mandando ele andar até chegar no cais, ao qual desse cais ele vai pegar o Negan. Eles vão partir até a cidade para o Negan ser julgado. O Negan tem a brilhante ideia de pegar um zumbi que está no meio do caminho e jogar em cima do xerife, para conseguir ganhar ali tempo de conseguir fugir daquele local e tentar fugir do xerife, para se encontrar ali com o Maggie e o resto do pessoal. Depois desse lance aí do Negan ter jogado ali o zumbi para cima do xerife, para ele tentar fugir, o Negan acaba voltando a mostrar aquele seu lado bondoso, que vem acontecendo desde The Walking Dead, ele acaba salvando o xerife. E nesse lance de ele salvar o xerife, o xerife acaba aqui perdoando o Negan. Não quer mais levar o Negan para o local ali da cidade dele para julgar o Negan. É que é um negócio que o perdão acontece de uma forma bastante rápida. Então o Negan salva o xerife e o xerife acaba perdoando o Negan assim que é salvo por ele. Agora retornando novamente lá para a Maggie, a desgraçada da Maggie. Nossa, que ódio toda essa personagem, meu Deus do céu, mas já vou explicar o porquê que eu estou odiando a Maggie. Bom, voltando ali para a Maggie, a Maggie ainda está lá com a garotinha do Negan e mais os dois sobreviventes que estão lá junto com ela para tentar arranjar a saída do local. E aqueles mortos que eu citei, que está vários mortos caídos ali naquele túnel, dificultando a respiração. Na verdade, algum desses mortos ali está vivo. É, então esses mortos acabam ali atacando a Maggie e os demais ali e acaba matando os dois sobreviventes. Ou seja, a Maggie, ela tinha duas pessoas para ajudar ela com o que ela tem armado ali para o Negan. Só que agora com os dois mortos, a Maggie está novamente sozinha. Então, nesse momento em que a Maggie ali, o pessoal morre, a Maggie é atacada por um zumbi lá deformado, um zumbi bastante interessante, que é uma junção de vários mortos num corpo só. Ficou lembrando bastante a criatura do novo filme A Morte do Demônio, A Ascensão. Então, enquanto a Maggie está sendo atacada por essa criatura aí, a garotinha acaba fugindo da Maggie. Ela acaba correndo ali do local, deixando a Maggie sozinha. E a Maggie ali, meio atordoada ainda pelo ataque, vai tentar chegar até onde está a garota para que ela não fuja. Porque essa garota, ela quer encontrar com o Negan. Mas se essa garota encontrar com o Negan, a Maggie tem medo que o Negan não vai ajudar ela a achar o Herschel. Agora, esquecendo um pouco da Maggie e do Negan, antes de eu falar ali o porquê que a Maggie está se tornando uma personagem filha da boa mãe. Bom, vamos para o croata, o vilão, ao qual nós vamos descobrir que sim, ele é o vilão, sim. Mas ele não é o chefe. O chefe é uma mulher que aparece ali. Essa mulher eu não conheço, tá? Deve ser só a personagem nova mesmo, do Dead City. Não existia essa personagem no The Walking Dead. A não ser que ela fazia parte ali dos Salvadores, que era o grupo do Negan. Mas ele mostra que o croata, na verdade, ele não é o chefão. E sim, um pau mandado, que é alguém maior por detrás dele, alguém maior que quer capturar o Negan. Agora vamos lá. Para chegar na parte por que eu estou odiando a personagem da Maggie, porque todo mundo sabe que eu sou fã do Negan, né? O Negan pode ter sido filha da mãe que foi, ele pode ter matado o Arbra, ele pode ter matado o Glenn, ele pode ter fodido com a vida do Rick, da Michonne, de todo mundo, mas dane-se, o Negan é o vilão que todos nós amamos. Quando a garotinha consegue fugir da Maggie, essa garotinha tem um sinalizador e esse sinalizador tem a ver com ela e com o Negan, porque ela pega esse sinalizador e dá um tiro para o alto mostrando um sinal. E nesse momento, o Negan já sabe que a garotinha que ele cuida, a garotinha que ele considera como uma filha, está lá em Mahata. Então, vai ter ali o momento que o Negan vai reencontrar com ela e isso pode ferrar com os planos da Maggie, porque além de a Maggie agora estar sozinha, o Negan vai saber que a Maggie escondeu a garota dele todo esse tempo. Então tá, agora por que a Maggie é uma personagem desgraçada e eu achando que ela queria ajuda mesmo do Negan para encontrar o Herschel foi o seguinte, a verdade por detrás do sequestro do Herschel não foi porque o Croata chegou e falou vou sequestrar o seu filho e acabou, não. Na verdade, isso aí, ele de ter pego o Herschel, o Croata, e sequestrado o filho da Maggie é porque nisso ele mostra ali um cartaz para a Maggie ao qual o Negan está sendo procurado e ele quer o Negan. Então a Maggie tem o plano com esse Croata do que? Ele leva o Herschel e em troca ela entrega o Negan para o Croata e o Croata devolve o Herschel. Então toda essa papagaiada da Maggie querer ajuda do Negan porque o Negan conhece o Croata porque o Negan sabe como que funciona o jeito do Croata ser e na verdade é só um plano dela com o Croata para o Croata conseguir colocar as mãos no Negan. Então a Maggie está enganando o Negan. A Maggie, querendo ou não, ela é uma das vilãs de Dead City o Negan seria o anti-herói a Maggie é a vilã de Dead City ela só quer entregar o Negan para o Negan se ferrar nas mãos do Croata porque assim ela também se vingaria do Negan pelo que o Negan fez lá com o Glenn quando ele matou o Glenn lá com a Lúcio na cabeça que deixou os olhos do Glenn esbugalhado para fora e tudo mais. Então é nisso que vai acontecer a Maggie todo esse tempo é um plano da Maggie e isso deixou aberto uma coisa eu vi os tasers do último episódio além de o negócio pegar fogo vai ter ali sim um abate uma abate uma briga uma briga mesmo entre o Negan e a Maggie que pelo taser já dá para saber quem vence essa briga mas eu não vou falar para vocês eu vou esperar assistir o último episódio para trazer a análise para vocês aí sim eu irei explicar quem vence essa briga e a nota que eu dou para esse episódio de Dead City o primeiro episódio tinha sido nota 10 o segundo foi 9 o terceiro manteve o 9 aí o quarto voltou para o 10 o quinto já deu uma baixada um pouco na pontuação mas não é uma pontuação que o episódio ou a série decaiu muito não eu dou uma nota 8,5 porque apesar de ter esses acontecimentos importantes ali de descobrirmos o plano da Maggie ele foi um episódio assim mais cauteloso nos acontecimentos mas ele mesmo se ele ganhou uma nota 8,5 ainda está na média do 9 e do 10 foi um bom episódio valeu a pena Dead City está valendo a pena ali espero que quando terminar a primeira temporada que a segunda venha em breve e continue mantendo a mesma pegada do que veio sendo essa primeira não faça igual ter Hawking Dead que se perdeu no meio do caminho não só ter Hawking Dead como séries como Supernatural Lost Hannibal várias séries se perderam no meio do caminho por se esticar demais espero que Dead City não faça isso que Dead City saiba o momento certo de acabar a série sem estragar o que já o que vem sendo bom dela então galera do CineDerek esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado dessa pequena análise do novo episódio de Dead City lembrando que amanhã quinta-feira eu estou de volta para vocês com mais conteúdo legal fique com Deus um forte abraço e tchau